Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série aqui de GTA V Vida Real galera E hoje mano, já tô aqui na oficina, como vocês já podem ver A gente tem que fazer, galera, a entrega de um veículo, mano O Rafa tá aqui comigo, vai lá nisso, cadê o Rafa? Rafa, 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 Rafa Alvio, meu Deus do céu, cara Tá me tirando? Isso é sono, mano Isso é sono Aqui galera, ó, manda um salve aí, mano Já tô gravando aqui já Salve aí, galerinha Salve, salve Galera, o link do canal do Rafa tá aí na descrição, beleza? Pra você que ainda não conhece, mano, vale a pena você tá indo lá e se inscrevendo, ok? Olha aqui o carro que a gente tá, mano Um fusquinha amarelo, galera Um fusquinha, amarelo não, né cara? Um laranja claro, não sei, alguma coisa do tipo Pra mim é amarelo É laranja claro, mano Ah, um amarelo Tá doidão? Laranja claro Cara, tem dois tipos de homem O que tem vários estilos de cor e tem o simplesão Por isso que eu falo que isso aqui é amarelo É baitolão Por isso que eu falo que isso aqui é amarelo Ah, é amarelo É amarelo perolado E o ouro Mojang, mano Galera A gente tem que entregar, galera Esse veículo, cara O dono do carro deixou pra pagar depois, entendeu? Assim que o serviço estivesse pronto E agora a gente tem que ir lá entregar, beleza? É bem perto daqui, galera É só do outro lado do rio Então não vai ter A gente não vai ter nenhuma dificuldade, beleza? Desde já eu já gostaria de estar pedindo a você Pra estar deixando aquele like E se é sua primeira vez aqui, ó Seja muito bem-vindo E já se inscreve aí no canal, mano E ative o sininho Que sempre que sai vídeo novo Você vai receber a notificação, ok? Vambora, Rafa, levar esse veículo, mano? Vambora Vambora Caraca A gente vai levar ele Vai andar um pouquinho, Rafa A pé, mano Porque, tipo Na cidadezinha lá mesmo Tem um outro veículo pra gente pegar Entendeu? Ah, é? É Caraca, aí sim Aí a gente leva esse fuscão aqui e já era Só que esse fuscão tá turbinado, hein, cara A gente refez o motor dele todo Não, pior que é Tô, eu tava pensando em outra coisa Nossa, tô muito viagem Tá voando, cara É o sono, é o sono Tá louco Mas aqui a gente ficou trabalhando até tarde Ontem nessa força do oficina, mano Pra chegar aqui cedo hoje Sem pausa, sem nada Só com um cafezinho pro lado Não, mas foi pra terminar esse fuscão logo O dono dele falou que precisava dele Bem rápido Que ele ia mudar da cidade Foi isso mesmo que ele falou, não foi? Sim, sim Aí Isso aqui vai viajar com o fulcão ainda Caralho Mas o bom agora é que ele vai pagar a gente No dinheiro vivo, cara A gente só vai pegar a nota lá e já era Mil vezes melhor Oi? Mil vezes melhor Ó, eu vou até reduzir Que eu sei que esse cara vai frear de uma vez Ele vai, vai dobrar, quer ver? Ó, milagre Ó, não freou Não freou, rapaz Só porque a gente tava esperando ele frear Tãozinho, tu está mudando Aqui, ele parou Ó Não, tá certo Pode ir, tá de boa? Pode ir Pode ir Pode ir Mano, tá achando que vai chover E olha o tempo fechando Eu acho que tu tem algum problema com chuva, cara Sério Cara, o tempo tá fechado Meu Deus do céu Olha aí, ó Você não tá conseguindo ver nenhuma chile É, mais ou menos Enxerga com ele Enxerga o que, rapaz? Olha lá, tudo nublado, mano Não vem com esse tal Não vem me falar que tá com sol hoje não Que não tá com sol Tem problema de visão, ó Ó, tá drogadão, cara Aham Cara, quando eu era pequeno Minha avó falava que O carro parava em cima da linha do trem, entendeu? Quando o trem tivesse vindo Que droga É, e o carro travava Olha o trem ali, ó É, pois é, velho Pois é, eu lembrei disso agora E aí você não conseguia abrir nem as portas do veículo, entendeu? Aí o trem vinha Nossa Cabum Toma, que rica a historinha É, mano Dava mó medo quando eu ia viajar E tinha que passar de carro em cima do trilho do trem Eu ficava assim Não trava, não trava Não trava Porque, ô tiozão Caralho, que buzina é essa que tu colocou? Você colocou esse carro, Rafa? Eu não coloquei, não Já tava? Já Nem tinha visto, cara Meu Deus Olha isso Ó Vambora, tiozão Vou ficar enchendo o saco Eita O que foi, maluco? O que foi, maluco? Vai quieto aí Vai quieto aí Desceu o ator Arrombado Arrombado Chupa, trouxa Fica arrumando confusão aqui não, mano Teve um dia que eu briguei com o cara ali, Rafa Tava vindo entregar o caminhão, cara Eu peguei uma Scania emprestada, entendeu? Pra mim tá realizando a minha mudança Aí Fui buzinar pro cara Que o cara tava andando devagar demais O cara pegou e partiu pra cima de mim, mano Nossa Me tirou da Scania, velho Me tirou da cabine do caminhão Eu fui obrigado a sair na porrada com ele Infelizmente ele ficou deitado ali dormindo, entendeu? Só que não pude fazer nada, cara Eu tentei evitar a briga, Rafa Tentei evitar a briga, mano Só que não deu Se ele começou e tentou parar, não É Falei, cara, não quero brigar, não quero brigar Não, você é muito folgado, tá buzinando aí pra mim e tudo mais Eita É, olha aí Cara, eu não imaginei que eu ia gravar um carro vlog de fuscão, não, mano O que que tu acha? Fuscão é foda, cara O problema é minhas canelas aqui Qual foi? Apertado pra caramba O problema é canela apertadão aqui Tá louco Saudade do meu cruze, mano Falar nisso, eu tenho que dar uma lavada nisso Rafa, tu me falar que esse tempo não tá nublado, mano Eu vou te matar, tu Olha aqui, velho Olha como que tá essa neblina por aqui Ainda mais por causa dessas montanhas aí ainda Eita, eita Eita Aqui, Rafa, vamos pegar a esquerda aqui, mano Caraca, velho Nossa Vamos devagar que é muito, mas muito buraco É lá embaixo, Rafa, na última casa lá, beleza? Beleza Legal lugar Legal lugar, acho que esse lugar aqui é mó estranho Aqui, mano, já vou parar até o fuscão aqui, beleza? Vou deixar ele aqui assim Caralho, tá morta essa coisa aqui? Tem ninguém? Olha pra você ver Tudo parado, mano Parece que não tem ninguém aqui Mas de boa Galera, nós já chegamos, é aqui É isso mesmo, é aqui que é a casa do dono do Fusca, entendeu? Já arrumamos o Fusca todinho Agora é só tá chamando o dono aqui Pra gente tá acertando, galera Deixando o Fusca e já indo ali na outra cidade Pegar o veículo que a gente tem que pegar, beleza? Então aguardem aí, né não, Rafa? É isso aí Vambora Caralho, deixa eu olhar aqui Aqui do lado de cá não tem ninguém, mano Não Tem uma escada ali, mas tá fechado Vamos bater nessa Vamos bater Será que tem alguém aí? Caralho, aqui é tipo uma parada de barco Mas é uma coisa de venda de barco ali do lado Caralho Era, né? Olha lá, tem uma lancha Tem uma casa lá, ó Tem uma casa e uma lancha ali Ali, ó, tem alguém ali, ó Olha lá, tá pescando Ah, mas não é o senhor, não Não é o cara, não Eu vou chamar ele lá, Rafa E a gente acerta tudo de jeitinho Beleza? Beleza E aí a gente já tem que voltar pra oficina E aí vai dar tudo certinho, cara Vamos lá Beleza Aí, galera, ó Voltamos aqui, mano Aqui o dono do carro Aqui, ó Chega aí, meu senhor Pra o senhor ver como que tá seu carro Seu Fusquinha aqui Olá Já tá tudo de boa Os bancos aí estão todos reformados Como o senhor pediu Os vidros aí As rodas, entendeu? A pintura dele A gente já deu aquela retocada, entendeu? Tá tudo ok Sem problema nenhum Beleza? Coisa bonita, cara Opa Ficou bom? Gostei, cara Gostou, gostou E o que que tu acha? Tá tudo ok? Tá bom Era isso que o senhor queria? Era isso sim Vou tirar onda aqui, cara Essa aí Pois é, senhor É aquele valor lá Que eu falei com o senhor Pelo telefone, entendeu? O senhor disse que ia acertar Pelo dinheiro mesmo Isso aí Então, veja bem É... Não tenho dinheiro agora, não Ué? Como assim, meu senhor? Eu não tenho dinheiro agora Pra te pagar, cara Veja bem É a situação complicada Mas o senhor falou Que na hora que eu voltasse Que eu trouxesse o carro O senhor ia me pagar, meu senhor Pois é Posso ser O senhor ia pagar Eu tava Eu tava dependendo De uma situação E que acabou Acontecendo Infelizmente Eu tô sem o dinheiro Mas obrigado Pelo serviço de vocês aí Vixe, pode ficar olhando o carro aí Ô Rafa, cheguei, mano Ai Vale É, mano Esse cara O cara vai querer ficar com o carro A gente vai ter que levar esse carro de novo, velho É, óbvio que sim Depois a gente fez tudo o trabalho Porque É, a gente entrega Tipo, ele vai querer viajar Não quer? Ele vai viajar E se esse cara não voltar Isso é, ele vai pegar o carro E já adeus, né? Entendeu? Ele não vai voltar e pagar a gente, mano Eu vou levar esse carro de novo, mano Beleza? Tá certo, velho Combinado Olha lá, olha lá, olha lá Meu senhor Opa Eu tô Testando o banco aqui Tá confortável, cara Sim, sim, senhor Aí Infelizmente, meu senhor Eu vou ter que levar o carro de novo Lá pra oficina Não 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 Vai levar, não, cara Deixa o carro aí Não, meu senhor Eu vou ter que levar o carro Porque, tipo, é a mão de obra As peças que eu gastei no carro Entendeu? Os materiais e tal Não, mas eu vou Eu vou pagar vocês Eu só saio Eu sei que o senhor vai pagar Eu sei que o senhor vai pagar Não tô falando que o senhor não vai pagar O negócio é que eu não posso deixar ele aqui Sem receber o pagamento Porque eu preciso do dinheiro Entendeu? Eu acho que foi um acordo feito, né? Foi um acordo, meu senhor Entendeu? Não, mas que isso Deixa o carro aí Semana que vem você volta aí Pra pegar o dinheiro Não, então pode ser Semana que vem Se eu pego o carro com a gente Beleza? Isso Pô, cara Deixa o meu carro aí, cara Não, não O carro vai tá lá na oficina Beleza? É, o carro Deixa lá na oficina Qualquer coisa O senhor pode buscar Vocês querem um cafezinho? Não, não Obrigadão, meu senhor Obrigadão Obrigadão Eu vou ter que ir lá Que eu tenho que ir Eu vou levar o carro mesmo, cara Não, a gente tem que levar, meu senhor Infelizmente, a gente vai ter que levar Mas assim que o senhor já tiver com o dinheiro O senhor pode ir lá buscar, beleza? Entra aí, Rafa Dirige aí, Rafa Dirige aí Falou aí, meu senhor Boa tarde É, mas meu carro aí, cara Passa por cima aí, Rafa Passa por cima aí, beleza? Falou, meu senhor Falou, falou Falou Caraca Mas se não tiver saído, nós vai Ele ficou lá atrás, olhando, mano Pô, cara Mas não tem resta de ficar o carro e não pagar Pô, cara Tira, velho O cara falou que ia tá com dinheiro aqui, mano E agora a gente chega aqui E o malucão não tá com dinheiro Isso aí é foda, mano Caralho Tem um pouco que a gente tirou pra arrumar esse carro aqui, velho Pra não receber nem nada Olha o tempo que a gente ficou ontem Hoje eu tô morto de cansado Tô morto de cansado, cara Ah, sei lá, mano Ainda bem que ele não é um cara, sei lá, estourado, você ligou? Ele podia querer chegar lá e arrumar confusão com a gente e tudo mais Mas deu nada, mano Tá tranquilo Podia ter pego o carro que nem aquela... Como ele entrou ali e ter saído fora, mano É, a gente foi lá pra trás conversar, né? E a chave tava no carro Sim Não ia dar pra gente nem pegar ele a pé Mas de boa, cara De boa, tô tranquilo A cara vai querer entrar aqui, será? Não Ai, ai, velho Ah, mano, é, até bravo Tempo que eu fiquei lá mexendo Que a gente ficou lá mexendo nesse carro, entendeu? Essa buzina, cara Ainda não... Eu não tinha visto isso dessa buzina Ó! É uma música, tá ligado? Perto de onde eu morava Tinha uns caras desse jeito, ó Nossa, velho Com as buzinas tipo assim, se ligou? Viagem Aí Vou esperar, não Cara, tomara que ele aqui maluco não venha de caô pra cima de nós, velho Não, de caô ele não vai vir, não Ah, não passa ele pra mim, não Mas, tipo, se ele não pagar o carro, mano Vou ser obrigado a vender, tá ligado? Tem que vender o carro dele Sim A gente coloca... Vai, leva no leilão, alguma coisa assim Leva... E pelo menos o dinheiro que a gente gastou nele A gente recupera, mano É, não Tudo que a gente gastou com ele, cara Pois é, o combinado era o cara pagar a gente hoje, velho Aí o cara fala que vai... Que não tá com dinheiro agora É, não, foi feito um acordo, né E que vai ter que viajar E aí, se esse cara viajar e não volta? O cara não é conhecido Viaja não volta nunca mais A gente já arriscou demais em fazer isso aí que a gente fez Olha pra tu ver Que é... Sim Fazer o serviço sem receber Entendeu? Fazer o serviço... Nem metade, nem nada Nem metade, nem nada Só fazer o serviço todo O cara não anda, mano Não anda, velho Pior que vem carro toda hora de lá Aí chega lá, o cara faz uma parada dessa Tá louco, mano É foda Saiu o trapato dessa carniça agora Uma mulher que tá dirigindo Tá doido Chegar agora é só terminar de limpar aquela oficina, rapaz E sair fora, mano Se ligou? Você tem alguma coisa pra fazer hoje? Festa, alguma coisa assim? Ah, não tem nada, cara Eu vou é dormir, tô cansadão Ontem a gente ficou até tarde Hoje a gente chegou cedo, se ligou? Aí não confio se eu sair nada É melhor eu descansar, velho Ah, meu filho Tu quer dobrar, pelo menos vai até o lucro Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Aí pode ir, mano Puta de... Nossa, não vem trem aí não, né? Não, não, não Não trava, não trava Não trava, não trava Tá me tirando? Tá me tirando, pô? É foda, mano Só vamos, só vamos Só vamos Ó, graças a Deus o carinho dobrou Mas é assim mesmo, cara Não tem só os seus dias bons Tem que ter os seus dias bons, entendeu? Vamos deixar ele colar E tá acionando ele aí na esquerda aí, Rafa Só coloca lá dentro, lá dentro O que que tu acha? Coloca lá dentro É melhor Deixa eu ir lá abrir lá pra tu, mano Vai lá, vai lá Caraca, galera Fui lá receber E o cara não realizou o pagamento, mano Olha pra você ver Tava tudo combinado já, entendeu? Pode entrar, pode entrar Aí, deixa ele aí, mano Ah, é, João É, João Pra fazer mexer, mexer no carro Mexer na toa, mano É, meu Deus do céu Nem pagar Vamos só passar uma vassoura Nessa oficina, Rafa Você ligou? Vamos embora Limpar esses equipamentos E ir embora, mano É não, João Chega de trabalhar por hoje, mano Deixa eu olhar Se o João quiser ir embora também Oi? Se o João quiser ir embora também Tem que limpar aquilo ali De tinta É, sim, sim Ele tem que deixar aquele motor dele ali Pra gente começar a limpar a oficina De resto, aí tá tudo tranquilo Pode crer Só tomar uma água aqui, mano Tomar uma água aqui É, mano Já era esse daqui, ó Pode comprar um galão Que aquele dali tá quase esvaziando Você ligou? Já foi É, tem que pedir um novo Caraca O João, será que... Acho que ele tem o número Depois eu pego Mano, vamos organizar esses pneus aqui, Rafa Pra gente varrer essa parada, velho Olha que conquista Vambora, velho Isso aí, ó Eu vou pegar a mangueira lá atrás Pelo menos pra essa marca Ih, Rafa, olha ali É o cara do carro É o cara de novo E aí, meu senhor Tudo bem? O senhor veio buscar o carro do senhor? Claro Eu falei pra você deixar o carro lá Pra mim, né, cara? Eu falei pra você deixar o carro lá, cara Sim, meu senhor Olha, Sara Foi o que eu falei pro senhor, mas Eu tenho que entender o nosso lado, meu senhor Entendeu? O senhor tinha que ter realizado O pagamento do carro Entendeu o lado de vocês? Tá bom, então A gente ia deixar o carro se eu fosse pro senhor Aí, Rafa, cuidado Sai de mim Sai de mim Caraca Meu senhor, abaixa essa Vai, corre, Rafa Corre, 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 Rafa Corre, corre, porra Caralho, sai daí, João Eita, porra Ele tá atirando, Rafa Ele tá atirando Vai pelo mato, Rafa Vai pelo mato Caraca, mano Cadê vocês, porra? Eu quero o carro Eu quero o carro Eu quero o carro Eu quero o carro Filho da puta, tá atirando, Rafa Tá atirando, mano Meu Deus, velho Pode pegar seu carro, meu senhor Tá lá dentro Ai, puta, que pariu, Rafa É, corre, 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 corre Corre, 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 Rafa Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ele tá atirando, Rafa Corre, 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 corre Caralho, velho Eu tô aqui pra cima Puta que pariu Puta que pariu, mano Puta que pariu Caraca, galera Corre, corre, mano Corre, corre Caraca Acho que ele vai pegar o carro Vai pegar o carro Peraí, peraí, Rafa Peraí, cuidado com o João Mano, o João Marcos Tô preocupado com o João Me atirando o João Marcos, ó Mentira Não, não é possível Mentira Mentira, velho Ele tá ali, ele tá ali Do lado Faz da semana Peraí por um � Caraca, velho Caraca, Rafa Ele tá lá dentro, mano Esse é o Rafa Ele tá atirando Ele tá atirando Ele tá atirando, Rafa Será que o João Marco está lá Meu Deus O João Marcos tá lá dentro, Rafa O João marco está lá Caraca Ele tá Erik Ele tá entrando No carro, Rafa Ele tá entrando No carro Deixa, deixa aí Esse cara Deixa esse cara Deixa ele Deixa ele Deixa ele Deixa isso Vai, vai Arrumbado Vai Pegou o carro Mano, pegou o carro, pegou o carro João Marcos, João Marcos, João Marcos Mano, eu não acredito Puta que pariu Por que que esse cara fez isso, velho? Por que que esse cara fez isso? Liga pra ambulância, Rafa, liga pra ambulância João, deixa eu ligar aqui João, João Caraca, mano, eu não tô acreditando nisso não, velho João João Entende logo João, caraca, velho Puta que pariu, meu Deus do céu Não deixa isso acontecer, não Caraca, velho, filha de uma puta, mano Liga pra polícia Pior que ele deixou até a moto aqui pra trás, Rafa Caraca, mano Deixa a moto aqui, gente, toma assim Merda, hein Caralho Meu Deus do céu, velho Eu não tô acreditando, não Galera, não dá, mano Olha aqui, o cara baleou o João Marcos Tá vindo a ambulância Tá vindo a ambulância Tá vindo a ambulância Tá, tá vindo Mano, não dá pra saber se ele tá respirando ou não, cara Olha Cara, nem toca, velho Capaz a gente fazer mais merda Caraca, mano Não tô acreditando com aquele cara Vamos, cadê essa ambulância, cara O cara matou o João Marcos, velho O cara matou o João Marcos, Rafa O cara matou o João Marcos, mano Pariu, mano Você não tá nem de carro aqui, velho Era pra ter pegado outro carro lá ainda Não tem nem como levar pro hospital Pariu, não dá Não dá, gente Tá sem carro aqui, ó Pega o... Tem carro estacionado ali, não, Rafa? Tem aqui uma caminhoneta Não, mas o dono Não é minha, não é nossa O dono não tá aí Puta, que vai ser o amigão que não tem Galera, não vai dar, mano Não vai dar A gente vai ter que dar um jeito aqui Entendeu? O cara baleou o João Marcos Parece que matou A gente não tem certeza se matou ele Ligou, galera? Tá muito aqui, mano Olha pra você ver como que tá Muito sangue, galera A gente vai ter que dar um jeito De tentar salvar O Rafa foi atrás de uma ambulância Foi pedir ajuda aí E eu vou ter que parar de gravar, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano E vai ser isso mesmo, beleza? Vai, Rafa Não, o cara não tá com o carro lá Não tá, não tá, mano Eu vou ir no hotel que tem ali do lado ali E vou tentar conseguir Fica com ele aí, mano Galera, eu vou tentar conseguir um carro aqui, mano E eu vou finalizar esse vídeo, beleza? Eu vou parar de gravar aqui, mano Porque não dá pra continuar, infelizmente To love again Transcrição e Legendas por Quintena Coelho